Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? Olha nós aqui outra vez nessa noite chuvosa aqui em Mongaguá Vamos dar um pulinho até o centro da cidade para ver como é que está Vamos passar também pela rola da praia e ver como é que está Provavelmente não vai ter ninguém, mas é bom dar uma passadinha por lá, né? Acompanhe o canal aí, que é o canal Jô e Maria de Mongaguá E você que não é inscrito, por favor se inscreva e aproveita e dê um like lá para fortalecer o nosso canal E um abraço a todos os inscritos do canal, que é o canal Jô e Maria de Mongaguá Valeu pessoal! Jô e Maria de Mongaguá Jô e Maria de Mongaguá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 mas também é muito chique e agradável passear de carro a noite também então acompanhe nosso passeio ou continue a passear até o centro de Mongaguá aproveite também e se inscreva no nosso canal que é o canal João e Maria de Mongaguá e é você que é inscrito um abraço do nosso canal valeu pessoal Amém Tchau, tchau. 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 É isso aí meu amigo, minha amiga, muito obrigado pelo passeio, estamos chegando ao nosso final de percurso aqui no centro da cidade de Mongaguá, próxima prefeitura da cidade. Um abraço e muito obrigado e Deus abençoe a todos.